Os próximos itens serão também deliberados em conjunto, são os itens de 15 a 19, que correspondem aos processos 48.500.00.2696.2016.70, 48.500.00.2698.2016.69, 48.500.00.2700.2016.08, 48.500.00.2679.2016.32 e 48.500.00.27.02.2016.99. Tratando as revisões tarifárias anuais de 2016 da Cooperativa de Eletrificação Braço do Norte, Serbra Norte, Cooperativa Distribuidora de Energia Vale do Araçá, Serassá, Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado, Sejama, Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, Copermila, a vigorarem a partir de 30 de setembro de 2016 e a segunda revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural do Alto Paraíba Limitada, SEADRAP, a vigorarem a partir de 31 de agosto de 2016. O relator é o diretor José Jurosa Júnior. Senhores, da mesma forma daqueles processos que o diretor Tiago relatou em conjunto, também o farei. Então, aqui nós vamos tratar de cinco cooperativas, que a SEBRA Norte, conforme esse quadro 1, com exceção da SEADRAP, que ela é no estado de São Paulo, as demais, elas são todas supridas pela SELESC. Esse é o relatório. Ou seja, a Procuradoria já se manifestou. Então, na tabela 1, ela apresenta o índice de revisão tarifária de cada distribuidora com os respectivos efeitos. Então, no caso da SEBRA Norte, está tendo uma avaliação econômica da ordem de 9,85%, com um componente financeiro negativo adicionado aí de 6,37% e também uma retirada de componente financeiro no processo anterior de menos 4,94%. Então, é um efeito geral para o consumidor de menos 1,46%. A SERAÇA, uma avaliação econômica bem parecida de 9,56%, já uns componentes financeiros adicionados nesse processo de menos 9,09% e do processo anterior positivo de 2,84%, que dá um efeito médio para o consumidor de 3,31%, no caso da alta tensão de menos 16,5% e na baixa tensão de 12,53%. Esqueci de mencionar, no caso da SEBRA Norte, que o efeito para o consumidor em alta tensão foi de negativo 10,75% e para a baixa tensão positiva de 2,71%. Quanto a SEJAMA, também uma avaliação econômica de 7,55% positivo, um componente financeiro adicionado nesse processo de menos 5,69% e uma retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 1,78% positivo, que leva a um efeito tarifário médio para o consumidor de 3,64% positivo. No caso dos consumidores de alta tensão, é de menos 6,49% e para os de baixa tensão é a maior variação desse quadro de 14,63%. No caso da Copermila, uma avaliação econômica também de 4,53%, os componentes financeiros de menos 7,09%, uma retirada do processo anterior de menos 1,88%, que leva a um efeito geral médio de 3,44% negativo, sendo para a alta tensão de menos 10,04% e para a baixa tensão de 4,69%. No caso da CEDRAP, uma avaliação econômica bastante expressiva de 15,74%, componente financeiro adicionada de menos 12,25% e uma retirada dos componentes financeiros do processo anterior de 3,52%, que levou a uma avaliação positiva de 7,01% e um efeito tarifário para os consumidores de 1,35% de alta tensão e de 11,32% para a baixa tensão. Todas as anteriores, a vigência é a partir de 30,09% e, no caso dessa, aqui a CEDRAP é de 30,08%, 31,08% porque teve uma audiência pública da qual estava em curso e tivemos que alterar, na verdade, essa data. Então, a tabela 2 detalha a participação em pontos percentuais das principais componentes do processo tarifário. E, no caso, o que mais chama a atenção é no caso da CERAÇA, da energia comprada, então, aumentou 18,01% e também na CEDRAP de 17,85%. Isso impactou, no caso da CERAÇA, em 9,64% na parcela A e, no caso da CEDRAP, em 11,95% e na parcela B, 3,79%. Então, a avaliação econômica bastante acentuada, da ordem 15,74%. E as permissionárias que podem solicitar o valor da parcela B, limitado aos valores constantes do PRORETE, 8,4%, atualizado conforme regra estabelecida nesse procedimento. E os limites atualizados para as permissionárias, bem como os valores por elas solicitados, a fim de cobrir os custos da administração, operação e expansão do sistema, estão descritos na tabela 3 abaixo. Notos que os valores solicitados estão dentro do limite estabelecido. No caso da CEDRAP, o valor da parcela B resultou em praticamente 9 milhões, dentro da faixa de oscilação de 30% dessa parcela no processo anterior, esse limite estabelecido no PRORETE. Com a aplicação do fator de ajuste no mercado, a parcela B, considerada para a composição da receita, e que resultou em 8,8 milhões, então, um pouco abaixo do que havia sido solicitado inicialmente. Quanto aos gravos a seguir, que eles apresentam, então, aquela composição da receita com tributos, no caso da CEDRANORTE, o custo da energia é de 20,2%, o custo da transmissão é de 4,04%, o custo da distribuição é de 29,7%, os encargos setorais em 8,1%, e os tributos, no caso dos impostos, é de 21,4%. No caso da CERAÇA, o custo da distribuição é de 36,5%, a transmissão é de 14,5%, o custo da energia é de 20,2%, os encargos setoriais em 8,8%, quanto à CEJAMA, o custo da distribuição é de 33,6%, o custo da transmissão é de 8,5%, o custo da energia é de 20,2%, os encargos setoriais em 7,7%, e os impostos em 22%, no caso do ICMS, especificamente. Quanto à composição da receita da Copermila, temos o custo da distribuição de 25,9%, o custo de energia também em 20,2%, o custo da transmissão é de 12,5%, os encargos setoriais de 8,6%, e o ICMS em 20,9%. Quanto à composição, no caso da CEDRAP, o custo da distribuição é de 50,8%, o custo da transmissão é de 3,4%, o custo da energia é de 20,2%, os encargos setoriais de 8%, e os impostos é de 15,7% de ICMS, mais 1,6% de PIS e COFINS. E os gráficos abaixo, eles apresentam a evolução da tarifa B1, comparado no período de 2012 a 2016. No caso aqui da CEDRAP, nós temos em azul a sua supridora e em amarelo a sua tarifa. Então, no caso da supridora, 431 ao BT, e no caso da CEDRAP, 412,9%, com essa nova tarifa. A CERASA, também a CELESC, em azul, em 431, e no caso dela, em 386,15%, o valor da tarifa B1. Da CEJAMA, é uma tarifa superior à da CELESC, 431, e a dela, 495,02. Quanto à COPERMILA, ela também, aqui, alteraram a cor, agora, da CELESC, é verde, 431, isso daqui é bom para o cara prestar atenção, manter a mesma cor. E da COPERMILA, 420, aqui em azul. É importante dizer que todas elas estão abaixo do IPCA. E no caso da CEDRAP, a bandeirante está em azul também, em 500, e a dela, 445. Quanto à subvenção da CDE, a tabela 4 apresenta todos os valores que deverão ser repassados pela Eletrobras a essas permissionárias para fazer frente aos descontos. Quanto aos parâmetros acessórios para o cálculo tarifário, nesses processos tarifários são calculados os parâmetros, no caso das permissionárias, CEBRANOR, CERASA, CEJAMA e COPERMILA. Os encargos de responsabilidade da distribuidora, bem como os parâmetros de ressarcimento, constando o decreto 5597, 2005. E no caso desse encargo, RD, segue isso o que está definido na resolução 414. No caso dos parâmetros de ressarcimento, constando o decreto 5597, o beta ser considerado para... será utilizado o mês da primeira revisão tarifária. Ocorre que em fase da nova metodologia, a parcela B, informada, não tem o detalhamento necessário para o cálculo do parâmetro. Então, para definição do horário de ponta, como no primeiro ciclo de revisão tarifária, será adotado ou definido na resolução da principal supridora. Agora, no caso da CEDRAP, foram definidos dois componentes, do fator X, no momento da revisão tarifária, que traz os ganhos de produtividade, o PD no valor de 1,15 e o T no valor de 0. Quanto às perdas regulatórias, no caso da CEDRAP, o limite admissível é um valor fixo e definido para todo o ciclo de revisão tarifária, conforme o submodo 8,1 do projeto. Assim, a SRD calculou as perdas técnicas em 8,719. Então, diante do exposto do que conta dos processos em tela, voto pela emissão da resolução valoratória, conforme o minuto anexo é fim D. Um lugar, a revisão tarifária anual das tarifas permissionárias da cooperativa de edificação rural Bras do Norte, a SEBRA Norte, da cooperativa distribuidora de energia do Vale do Araçá, Serassá, da companhia de edificidade Jacinto Machado, Sejama, e a cooperativa de edificação Lauro Mira, com permita, a vigorar a partir de 30 de novembro de 16, que conduz ao efeito médio a ser percebido para o consumidor de menos 1,46, 3,31, 3,64 e menos 3,44%, respectivamente, bem como um lugar de revisão tarifária anual da cooperativa de edificação e desenvolvimento rural do Aldo Paraíba, CEDRAP, a vigorar a partir de 31 de novembro de 16, que conduz ao efeito médio a ser percebido para o consumidor de 7,01. E ainda para a CEDRAP, um lugar ao componente financeiro relativo ao período entre 31 de novembro de 18 e a data de resolução homologatória que será publicada, a ser aplicada no processo tarifário do próximo ano. Ou seja, aqui vai ficar um componente financeiro pequenininho que no próximo ano será considerado isso, para não ter como refaturar aquelas faturas que já foram, por acaso, entregue aos seus consumidores. Então, fixar as tarifas de energia elétrica, as tarifas de uso do sistema de distribuição relativo ao suprimento da SEBRA Norte, CERASA, SEJAMA, COPERMIDA e CEDRAP, pelas respectivas supridoras. Também fixar os valores das cotas anuais da CDE e programas de incendio de fontes alternativos de energia elétrica. Homologar os valores mensais de recursos da CDE, apresentado na tabela 4, e ser repassado pela Eletrobras às cooperativas, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E ainda para a CEDRAP, fixar o componente PD e T do fator X, e respectivamente 1,15% e 0, e fixar o referencial regulatório de perdas de energia em 8,719, para os reajustes tarifários de 17, 18, 19. É o voto. Em discussão? Em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo, portanto, que a diretoria da ANEL decidiu por homologar a revisão tarifária anual das tarifas das permissionárias Cooperativa de Eletrificação Braço do Norte, Cebra Norte, Cooperativa Distribuidora do Inigia do Vale, do Araçá, Serassá, Cooperativa de Eletricidade Jacinto Machado, Sejama, e Cooperativa de Eletrificação Lauro Miller, Copermila, na forma lida pelo dispositivo do voto do relator. Solicito ao secretário que chame o próximo item de pauta.